Estamos de volta com o segundo bloco do Informa Alfenas, recebendo hoje aqui Valdir Cesario, que está voltando depois das suas férias com o programa Virou Notícia, totalmente reformulado, um novo cenário, né Valdir? É isso aí, Leonardo, a gente tem uma proposta sempre de buscar renovar, não só renovar em termos de apresentação, de produção, como também de cenário. O público, o telespectador, ele espera isso, né, que você volte e volte com novidades. É bom lembrar que nós estamos trabalhando desde janeiro nesse novo formato do programa, então eu acredito que o telespectador que nos acompanha aí, que vê, vai gostar. E o Virou Notícia, ele tem um formato um pouco diferente das notícias, né, não é igual do Informa Alfenas, ela tem um formato mais de programa, uma notícia mais trabalhada. Como é que é produzir esse, como é que é buscar essas pautas? É bem mais amplo, né, pra de repente, pra quem acompanha o Informa Alfenas, vê uma reportagem rápida de 30, 40 segundos, ou um minuto, dois no máximo, já ouvirou notícia, não, né, ele procura trabalhar, dar espaço, mostrar um projeto, mostrar uma atividade, mostrar aquilo que o telespectador, de repente, se interesse, né, e as reportagens, elas são como um documentário, né, uma coisa que a gente preza é pra isso, mostrar detalhes, mostrar detalhes. Acompanhamos todos os tipos de assuntos. Então, nesses assuntos que a gente acompanha, nós gostamos de mostrar detalhes que, de repente, não são ajustados, né, para uma reportagem de um minuto, dois minutos no máximo. Qual foi a reportagem que mais te marcou, que você fez pro Virou Notícia? Uma que foi aquela negócio, deu aquela emoção pra ir fazer, durante tá fazendo, e depois, quando você assistiu, você... Olha, foram várias, mas várias mesmo, mas tem aquela que chama atenção, né, aquela que te envolve. Claro, você tem que se envolver em praticamente todos os assuntos, todo o trabalho que você faz, mas tem algumas que te envolvem. E o trabalho sobre Libras, que a gente fez lá em Overtudes, na cidade de Divisa Nova, parece que a gente estava vivendo o que a professora vivia também naquele momento, né, então, é um trabalho muito bonito que a professora Josi faz lá na cidade de Divisa Nova, e a gente se infiltrou nela, né, caminhou. Foi vivendo junto com o Cass, junto com a turma toda lá de Divisa Nova, e aquilo parece que motivou a gente a, de repente, fazer algo bem melhor. Nós acompanhamos também outros reportais no mesmo estilo em outras emissoras da região, mas o nosso tinha que ser diferente, né, e acredito que foi, nos deixou emocionados, nós recebemos várias mensagens, né, de parabenizando pelo trabalho, enfim, mas o parabéns tem que ser para a professora e para a escola, né, que abraçaram a causa. Então, essa foi boa. Teve outras também, mas essa marcou mais. O programa vai voltar, novo cenário, né, um cenário virtual ali e tal. Quais são as reportagens que você já preparou para estar voltando aí com o Virou Notícias? Já tem muitas guardadas, né, algumas guardadas. Tem uma com a filha, né, do Lampião, né, ela esteve em Alfenas visitando uma família e nós fizemos uma reportagem com ela, uma reportagem boa. Ela vai contar um pouco da história dos pais, a Lampião e Maria Bonita, vai falar um pouco da trajetória dela, da discriminação que ela e a família sofreu, né, por causa do que as pessoas achavam que o Lampião era, né, e por aí afora. Temos também um casamento, ano passado, nós fizemos, na metade do ano, um pedido de casamento, né, através do cinema. E o casamento... É, no cinema, né, foi o noivo que preparou um pedido de casamento para a noiva sem ela saber e acabou fazendo esse pedido através da tela do cinema. E nós acompanhamos o casamento, que foi em fevereiro, né, então a gente também já tem essa reportagem prontas, tem outras de esportes prontas também, tem algumas já que estamos preparando, tem muita coisa acontecendo na cidade. Por eu, de repente, ter uma facilidade para viver no mundo esportivo, o Vironotícia às vezes foca mais a área esportiva, mas muita coisa está preparada para o primeiro programa já do dia 21. Lembrando que o Valdir, ele é diretor, né, do Jornal dos Lagos. E me conta, que dia que vai começar o Vironotícia? Dia 21. Dia 21 estreia. Dia 21 estreia. A primeira edição é às 6 da tarde, às 18 horas. A reprise é às 22h10. Então a expectativa é muito grande para que a gente possa estrear com o pé direito. Estão todos convidados para estar assistindo aí a nova versão do Vironotícia com meu amigo e colega aqui, Valdir Cesario. O Informa Alfenas de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Continue aí acompanhando a nossa programação. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto